No Tag de Volta aí galera, vamos falar hoje sobre TT. Isso mesmo, o Grêmio deve estar vendendo o jogador nesta próxima temporada, nessa próxima janela de transferências. Então, já é um assunto que vinha sendo falado e agora, mais do que nunca, mais clubes estão interessados e o valor do jogador está aumentando, inclusive vai ter disputa para contratar o TT, um jogador que não chegou a jogar no profissional do Grêmio, infelizmente né galera, como todos já sabem aí da história, já falei aqui no canal inclusive dos motivos do TT não ter jogado aqui no Grêmio, eu vou deixar esse vídeo no final, aqui para vocês estarem assistindo também. E galera, vamos falar de valores, vamos falar quais são esses clubes e tudo mais. Mas antes de começar este vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela WP Games. Isso mesmo galera, vocês que jogam videogame ou tem filho, sobrinho ou alguém que jogue e não sabe aonde comprar jogos baratos, mano, jogos de PS4 e agora vai ter também para PS5. É na WP Games, vocês vão comprar jogos de confiança pagando os valores muito baixos. Então eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem em contato e comprarem. Tem o site deles que está muito bem organizado e o Insta também, caso queiram entrar em contato, falar com eles e verem todos os tipos de promoções. Compra lá que eu garanto, é o melhor preço e muito confiável. Então gurizada, vamos para o vídeo. Vamos falar de TT, vamos falar o que está rolando aí sobre a futura negociação dele e o porquê que o Grêmio vai ganhar muito dinheiro com esta venda. Então, como vocês sabem, o TT saiu do Grêmio muito cedo, houve todo um trâmite aí que ele não quis saber de esperar e quis sair do Grêmio. Porém, o contrato que ele tinha assinado na hora da venda lá para o Shakhtar Donetsk tinha uma cláusula de que o Grêmio teria 18%, isso mesmo, 18% do direito de uma futura venda. 15% é de um valor que o Grêmio manteve de direitos econômicos do TT, enquanto os 3% restantes são do mecanismo de solidariedade da FIFA. E o TT, então, ele tem um grande destaque aí no Shakhtar, inclusive jogou muito bem contra o Real Madrid, fazendo gol, fazendo assistência, jogou muita bola e, além do Real Madrid, que já estava sendo um dos clubes muito interessados pela compra do TT, agora entrou na jogada o Bayern de Munique. Isso mesmo, já tem o Bayern de Munique, o clube alemão, está disposto a pagar o equivalente. Olha este valor! 70 milhões de euros! 70 milhões de euros! O equivalente hoje em 450 milhões de reais! É muito dinheiro! É muito dinheiro! E pasmem! Essa proposta, segundo fontes, essa proposta o Shakhtar recusou. Então eles querem mais grana! E é possível que os clubes vão tentar, sim, pagar mais ainda. Hoje, se ele fosse vendido por esses 450 milhões de reais, o Grêmio teria para receber em torno aí de 65 milhões de reais. É muito dinheiro! Porém, além do Bayern de Munique e do Real Madrid, tem clubes também que podem estar fazendo propostas, como o Manchester City. City não, né, mano? Manchester City! Isso mesmo, Manchester City e também o Leicester e o Newcastle são clubes que têm demonstrado interesse pelo jogador e poderiam estar fazendo uma proposta maior. Mas eu acredito que o grande, o maior aí, clube que poderá chegar com muito dinheiro para investir vai ser, de fato, o Real Madrid. Mas vamos aguardar porque o Bayern de Munique também vai estar precisando de um jogador como o TT no time. E a gente sabe como o Bayern também tem grana, como a potência do Bayern está muito alta, está muito forte. Então é bem possível que o Bayern de Munique vai investir, vai ter uma briga feia entre o Bayern e o Real Madrid. Galera, comentem aí embaixo o que vocês acham disso aí. Para mim é maravilhoso, né? O Grêmio vai ter mais grana ainda. Então isso aí é uma notícia maravilhosa. Imagina, cara, é tipo o Grêmio ter ganho a Copa do Brasil, tá ligado? É uma premiação no valor, uma premiação, uma venda no valor de uma, de um, de um, se o Grêmio tivesse ganhado a Copa do Brasil. É basicamente isso. Se ganha a Copa do Brasil ainda, meu Deus do céu, cara, o Grêmio vai estar nadando na grana e ano que vem o Grêmio pode vir com mais reforços de nome, hein? Aí sim, cara, eu acredito que venha jogador de nome altíssimo nível aí para o Grêmio. Pelo menos um, né, galera? Pelo menos um, aquele cara que vai chegar assim, meu Deus, esse é o cara, mano. Esse é o cara que a gente estava esperando. E, mano, na moral, é muito bom isso. É uma notícia maravilhosa. Então vamos aguardar e tomara que o TT seja vendido aí para um clube da Europa realmente de nome. Fechou? Precisa dar? Se inscreve no canal, deixa o likezão e não se esqueça, se vocês gostam de videogame, principalmente PS4, PS5, jogos em mídia digital de confiança e com preço bom, é na WP Games. Vai estar o link na descrição. Fechou? Um forte abraço. Falou e fui! E aí 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 E aí